Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente aqui na Agência Câmara publicou uma notícia que essa notícia na verdade não procede e isso prejudica até a imagem de todos os parlamentares dessa casa. A notícia tem o seguinte título, Frente Admite Redução de Piso Salarial para Policiais Militares e Bombeiros Militares. Mas isso aqui é inverídico. A Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros e Policiais Militares ela está endossando o que foi votado na Comissão Especial, que é a igualdade salarial com os bombeiros e policiais militares do Distrito Federal e o piso salarial mínimo, o valor estabelecido na Comissão Especial da PEC 300. Mas a sanção disso aqui não procede. E nós, representando a Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros e Policiais Militares, o presidente da Frente já falou anteriormente, nós estaremos protocolando o documento junto à Agência Câmara para que seja refeita essa matéria. Porque esse filho aqui, o pai não é a Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros e Policiais Militares. Então isso aqui, hoje as informações são online. Na hora que publicaram a matéria dessa, já devem ter retuitado mil vezes aí na internet. esse filho aqui, o pai não é a Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros e Policiais Militares. A Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros e Policiais Militares admite que seja colocado na pauta aqui o que foi votado na Comissão Especial, uma matéria que rodou 26 estados em audiências públicas e marchas populares, que é a igualdade salarial com os bombeiros e policiais militares de Brasília. Os policiais militares e bombeiros do Brasil exercem a mesma atividade. Então não tem por que razão ter salário diferenciado. Essa matéria, a PEC 300, que é de autoria do deputado Arnaldo Falei de Sá, ela já foi votada, em audiências públicas e marchas populares, houve um consenso nacional da produção dessa matéria. E essa notícia não pode, ela tem que ser modificada. Primeiro porque a Frente Parlamentar nunca assinaria uma autoria louca como essa. Como é que pode isso? A negociação já começa no revés, nós temos aqui trazer para a pauta a PEC 300, como ela foi votada na Comissão Especial, que fala, voltando ao tema, de igualdade salarial com os bombeiros e policiais militares de Brasília. E dia 2 e 3, os nobres parlamentares já estão recebendo os convites. Dia 2 e 3 faremos nova marcha, saindo da Catedral até aqui o Congresso, para a gente poder fazer a nossa nova mobilização, com o compromisso do deputado Michel Temer, de votar a PEC 300 no início dos trabalhos aqui em março. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.